Sou comendo e saúdico, de que lute é tu, maquê? Sou cu e sou cu é, se me falo, volta a te. Sou comendo e se me falo, volta a te. Sou comendo e se me falo, volta a te. Sou comendo e se me falo, volta a te. Sou comendo e se me falo, volta a te. Sou comendo e se me falo, volta a te. Sou comendo e se me falo, volta a te. Sou comendo e se me falo, volta a te. Sou comendo e se me falo, volta a te. Sou comendo e se me falo, volta a te. Sou comendo e se me falo, volta a te. Sou comendo e se me falo, volta a te. 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 E se me falo, volta a te.